Atuou pelo Grêmio, que não foi o Tesourinha, como muitos pensam. Adão Lima. Armando Antunes. Armando Antunes. É, ele era sócio do Grêmio e jogou em 1912. Foi o primeiro clube, na verdade, do Rio Grande do Sul até um atleta negro, um dos primeiros do Brasil. Isso é um corte. Isso é um corte. O primeiro clube gaúcho, jogador negro, foi o Grêmio. E essa parte da história, muita gente foi passando de forma equivocada, né? E daí sempre teve essa história, que só foi o Tesourinha lá em 1950 e pouco. 54. 54, é, e não foi, na verdade. Então, daí teve o Fábio Mundstock, que vocês conheceram, né? Sim, claro. Sim. O historiador do Grêmio. Ele fez toda uma pesquisa também sobre isso, então tem todas as informações, e ele entregou essas informações para o Grêmio. Aí eu falei sobre isso, falei muitas curiosidades, contei ali do Grêmio, de ter sido o primeiro jogo na neve, foi o Grêmio. O primeiro jogo do Brasil, a cores, foi do Grêmio. Tem várias coisas, assim, a gente tem uma história muito bacana, assim, muito legal. E é muito triste passar essas informações, principalmente para a galera mais jovem, que às vezes está começando a torcer e não conhece, assim, muito, né, de futebol, não conhece muito a história do clube. Sim. Está ali, mas acho que o pessoal mais antigo, assim, acompanha, sabia mais dessas coisas do que hoje, assim. Então, tu tem a ideia de continuar trazendo esse tipo de conteúdo, ampliar ainda mais, expandir? É, eu pensei em fazer um para, tipo, a origem, que seria voltar para essa ideia, sabe? De contar a história, contar a curiosidade, que eu acho que isso é bem diferente, assim, é um conteúdo que não tem tanto aqui, né? É, com certeza. Inclusive, assim, com o Grêmio se historiador aí, né, que faz a mesma coisa, fazer aí, de repente, umas ideias, já falei para ele, ah, quando saiu a nova camisa celeste, falei para ele, ah, de repente a gente faz um conteúdo aí explicando por que o Grêmio tem essa identificação com a seleção uruguaia, porque muita gente perguntou, tá, mas por que, sabe, o que tem a ver e tudo mais. E durante a nossa visita lá no museu, o Carlos, ele até contou, né, que por muito pouco, a camisa do Grêmio não deixou de ser tricolor e foi toda celeste. A gente ia ter todo o uniforme celeste inspirado na seleção uruguaia, e não, acabou não sendo. E por que, sabe? Ou ainda não? Aí que tá, aí eu tô dando uma pesquisada ainda, eu queria, né, entrar em contato ali. Ah, tá, tá. E a fundo. E a fundo, porque eu sei que a gente teve alguns atletas que marcaram a nossa história, que são uruguais e tudo mais, então... Nessa proximidade também. Isso, a proximidade, toda essa... Cultura. A cultura, o chimarrão, essa coisa toda, né. Mas eu acho que é muito legal a gente resgatar essas coisas, porque hoje em dia é tudo... A informação, ela é tão, né, voa tão rápido, é tanta coisa, tanto conteúdo, e de repente uma coisa que realmente tem significado, a gente tá deixando passar, esquecendo. Com certeza. E o Grêmio tem uma história, assim, fantástica, se a gente para pra ver... Eu me emocionei gravando o vídeo do Lara, sabe? Muito. Eu acho que é muito bacana. E tu acha que ele é um dos maiores ídolos, assim, se não o maior? O maior goleiro, talvez? O primeiro ídolo, assim, né, eu acho que foi... Maior é complicado, né? Porque você... Todo mundo sabe que eu sou mais na tete da internet. Mas... É que tem gente que defende como o Lara o maior ídolo. O maior ídolo... Pode ser pela história, né, porque ele realmente... Ele morreu fazendo história, então ele tá eternizado. Por isso que ele tá no nosso hino. Sim. O forte creche da torcida, do Grêmio, da torcida, do Grêmio. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos.